Fala galera que curte o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com a empresa Transpés, que ela está com vagas para motorista em todo o Brasil. Então vamos lá. A vaga disponível para motorista carreteiro, carga geral, e os requisitos são EAR, que é a Exerciatividade Remunerada, Disponibilidade para Viagens e Habilitação Categoria E. O local da vaga é em todas as regiões do Brasil, então independente de onde você mora, você pode estar enviando o seu currículo. E os interessados devem enviar o currículo para recrutamento.transpés.com.br É só vocês mandarem o currículo atualizado para a empresa Transpés. Eu vou deixar o link, na verdade o e-mail aí na descrição para você estar fazendo o envio do currículo. E se você ainda não tem o curso do MOP, o seu curso do MOP está vencido ou cargas indivisíveis, eu vou deixar aqui na descrição também a central do caminhão. Eles têm autorização para fazer esse curso online. E eles também fazem o parcelamento no cartão, se vocês precisarem. A empresa possui autorização semelhante ao Certicenat, então é tudo ok, tá bom pessoal? Desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.